Eu vou botar o meu coração. O coração de Aguilar. É o punhal da paixão. Cuidado com seu coração. Baby, você apunhalou o cão dez vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A primeira ferida jorrou como uma fonte. Era Coca-Cola pura e fresca. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A segunda ferida se derreteu em vários aromas. Cheiros que permanecerão para sempre. Três, dois, quatro, dois. Na terceira abriu a garagem onde estava o meu Volkswagen. Ele disse... Alô, 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 alô. Verde, brilhante, polido. E nem um ente querido. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três. A quarta ferida, pobre coração machucado. Uma torrente de lágrimas como um chuveiro. Baby, não há o tipo de banho que gosto. Sete, seis, cinco, quatro, três. Da quinta ferida pularam Pinox e Gepeto. Meu Deus, estou perdendo minha razão E em função das eterna paixão. Sete, oito, cinco, quatro, dois, um. Da sexta ferida saíram dois discos Pérola negra e araçá-zul. Baby, eu usei a você Como um presente de aniversário E não os quero de volta. Você não pode devolver as emoções Daquele momento Sete, oito, nove, dez, um, dois, três. A sétima ferida, oh não! E se está aparecendo Uma lista de contras Do supermercado da dor Apareceu um par de pênis velhos Que eu usava Pra passear com você Na margem daquele oceano azul 4, 3, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0 A oitava ferida era um telegrama Eu ainda te amo Sem assinatura Sem assinatura Sem assinatura Sete, cinco, quatro, três, dois, um E a décima era a ponte Uma ponte trateada E no final ponte Estava você Correndo para mim Como um filme de Hollywood O sol estava tão brilhante Que o telegrama dizia uma vez mais Oh, baby, eu ainda te amo Oh, baby, eu ainda te amo Oh, baby, eu ainda te amo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez